Fala galera, Saci aqui, hoje eu vim trazer pra vocês aí pra Red Tips by BQ um pouco mais sobre Valorant E falar um pouco mais sobre o campeão cubo né, que eu tô usando mais, que é o Fenix né Falar um pouco mais dele pra vocês, explicar um pouco das skills e alguns macetes legais também que vocês vão gostar, beleza? Bom, pra começar a primeira skill que nós temos aqui é a barreira dele né, a barreira de fogo Você pode até desenhar ela junto com o seu mouse, pode fazer até uma curvinha, fazer subindo Ela é uma skill que você normalmente não vai usar tanto quanto as outras Ela é mais pra você passar algum pixel né, que você queira passar sem ser visto Só que lembrando que é uma parede, é só apenas uma smoke, certo? Além disso tudo, ela consegue te curar também, tá vendo a cura ali? Se você ficar perto dela, você vai se curar Todas as skills de fogo do Fenix, ele tem auto cura Bom, o segundo skill que você vai mais usar nele vai ser a Bang, né, que é uma Bangzinha Simplesmente faz isso aqui Botão direito, vai pra direita Botão esquerdo, joga pra esquerda, certo? Só que o macetezinho dela, que é legal, ao invés de você estourar, colar na parede e fazer isso O que acontece? Se você faz exatamente isso O cara vai ter uma reação muito fácil pra ele virar pra sua Bangzinha, certo? Então, o legal é vocês fazerem mais pra trás Que dá tempo de estourar logo quando ela aparece pro inimigo, né? Como assim, ó Então, é uma assist bem legal, porque vai estar todo mundo cego E não vai dar tempo do cara virar também A terceira skill é a de fogo, é o Molotop, que a gente fala Joga o foguinho, botão esquerdo, ele joga mais longe Botão direito, ele faz... Isso, certo? Ele também com uma parede, o Fenix acaba se curando Então, essa skill é bastante usada pra mais se curar do que pra dar dano especificamente, certo? Tem a ultimate dele, que é uma das ults mais roubadas, assim, pra mim, do jogo Basicamente, quem joga logo vai lembrar, que é a ult do Apple Basicamente, você usa ela pra pegar informação, mais do que pra matar, né? Matar é a consequência de tudo isso Se você apertou no X, né, que é a ultimate Você tem o Renascimento, ele é barrinha Você pode ir pra avançar E se você morrer, se alguém te matar, você perde o shield e volta pra onde você ou for Bem básico Agora, vou mostrar um pouquinho do mapa da Heaven Que vocês podem utilizar bastante o Fenix, como o Ent Porque eu gosto aqui, bastante É, quando, às vezes, quando você vai querer picar a janela, aqui no meio Interessante é quando você ficar na barreira que vai nascer aqui, né Tem uma barreira Pode você ficar aqui, você joga aquela bang que eu falei um pouquinho antes Em vez de você colar pra cá Você joga ela daqui Dá o tempo deles não conseguirem virar Se você joga uma bang assim, ó, olha o tempo que aparece a bang pra eles Eles conseguem virar Então, se você sempre tenta jogar sem colado na parede um pouquinho pra trás Isso é o final do tempo de reação Pra você conseguir dar a cara, certo? Isso pode ser utilizado em quase todos os bombs Por exemplo, aqui na A O que eu gosto de fazer é jogar aqui Um pouquinho pra trás Bangar assim Esse pixel aqui Outra bang muito boa Que, normalmente, eu jogo muito pra defense, né Então, eu tô bem acostumado Aqui, normalmente, eu abro na mira mesmo, né Eu não uso muito a bang Mas o que eu faço aqui também na short, ó Ao invés de você colar aqui pra bangar Você vem pra cá Certo? E joga Essa bang vai deixar todo mundo cego Ela estoura bem aqui Ela deixa aqui cego Aqui cego Tudo cego Então, o Fenix, ele é pra ser utilizado mais pra entry fragger mesmo E você conseguir abrir o bombe, né A galera que é do FES vai reconhecer isso Uma outra dica legal também pra Fenix É você utilizar as smokes ao seu favor Vou dar um exemplo com a barreira Vamos dizer que tem, sei lá Uma smoke aqui do homem Ou do greenstone Alguma coisa assim O que vai acontecer é Você pode jogar a sua bang pela smoke Tanto quanto pela barreira do Fenix também, ó E você abre Você e você fica cego Joguei a barreira Se você quer pagar pra dar a cara E você não fica cego Então, é bem legal você usar bastante as smokes A sua barreira também ao seu favor Muitas vezes eu faço a play aqui Vou dar um exemplo, né Sei lá, jogar uma barreira aqui Pra não passar E você quer dar a cara Você faz isso aqui Você já insta a banga E dá a cara O pessoal fica cego Então, é bem legal essa mecânica com o Fenix Que a maioria faz Hoje em dia a galera não usa mais a reina Eles usam mais o Fenix pra entry fragger Porque a reina, ela aqui que muda, né Ela joga o olho dela E acaba mexendo as pessoas cegas Mas o cara pode só simplesmente Atirar no olho e quebrar Não tem duas pessoas, meio que essa play da reina é meio inútil Só que o Fenix, ele pode vir aqui na Double Doors Por exemplo Fazer esse pessoal aqui Ele deixa cego todo mundo E eles não tem o que fazer Por isso que a galera não tá mais usando a reina E tá usando muito o Fenix competitivo do Valorant Ele é muito bom pra solo kill também, certo? Por quê? Além de você conseguir abrir o bomb E ser um pouco mais independente Você tem a autocura É o Ezinho, né Como eu falei, nas skills E a sua barreira Você tem bang pra entrar Ele é um campeão bem completo, se eu ser sincero Certo, acho que Fenix e Haze devem ser um dos melhores campeões aí pra jogar na solo kill Porém o Fenix é um pouquinho mais complicado por conta das bangs, né Tem que saber acertar a bangzinha Não, nem eu falei A maioria dos Fenix no Loela, eles vêm aqui na boca da porta E joga a bang Não, você tem que vir pra cá Jogar a bangzinha Entendeu? Pra não conseguir ter mais tempo Bom, de Fenix de CT O campeão em si, ele possibilita você pegar qualquer tipo de bomb Normalmente Menos meio, vai Porque a B é um pouquinho chata de pegar, né Pelo menos aqui na Rebbing Na maioria dos mapas, ele consegue se virar muito bem qualquer bomb Que você sobrar Por conta das bangs E da sua autocura Da barreira também Você tem um campeãozinho bem completo Eu costumo pegar bastante A aqui A galera tem um pouco isso de FPS, né Tipo, ah, eu só consigo pegar Não sei pegar muito direito o C Mas o Valorant é um pouco diferente de CS Porque tem campeões específicos São melhores em bombes específicos Então, não pode ter essa mania Mas o Fenix, ele consegue pegar a maioria dos bombes, certo? Aqui um pouco, o que eu faço na A É jogar aqui pro short, certo? Quando eu pego um pouquinho mais de visão Venho pra cá e jogo uma bang Certo? Pra dar cara aqui Outro pick que é muito bom Todos os bombes que você for ainda Todos os bombes não Todos os lugares que vocês forem tentar dar os picks de vocês Sempre usa essa bang Faz o uso da bang Porque ela deixa todo mundo cego É muito difícil de virar Então tem que abusar bastante da bang Outro lugar muito bom Que eu vou mostrar pra vocês agora É aqui na C E no Double Doors, né Que a rapaziada costuma ficar mais de Fenix, tá? O que acontece? Aqui na C Você pode pegar daqui atrás do bomb E você pode bangar Essa bang deixa todo mundo cego Inclusive quem tá ali No fundo É muito, muito forte Certo? E aqui você pode ter aquele costume De pegar Double Doors Normalmente pegar dois aqui na C, né Dois, três De ficar aqui De dar uma bang Aqui de cima também Outra bang muito boa Pra usar o Double Doors inteira Então aqui na C O Fenix é um pouquinho mais confortável Eu pego A mais Por causa do meu time mesmo Mas eu tô mais acostumado Mas como eu falei Ele dá pra pegar em todos os bombs Inclusive na própria B A B é bem fácil de pegar também O Fenix, galera Como eu falei Ele é um boneco muito mais agressivo Certo? Você tem que jogar muito mais agressivo com ele Tem que dar mais a cara Assim, obviamente de CT Eu não tô falando pra você sair rushando, né Mas de TR principalmente Você tem que ser bem mais agressivo com ele Do que qualquer outro campeão Certo? Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também Sobre as barreiras, né Que eu tava falando antes Que passa a bang Uma coisa muito comum É o cara vir aqui Para ele dar um lado Lembra que isso aqui não é uma parede, né É só uma smokezinha Se não tiver ninguém aqui Você já entra bangando Vou fazer isso que eu fiz Você já entra bangando assim Como eu falei Usa bastante sua barreira Pra fazer esses tipos de plays, tá Barreira é bem importante Eu caso não uso Mas quando eu lembro Eu percebo que é muito importante E acho que todo Main Fenix aí deveria usar Certo? Qualquer tipo de barreira, cara É muito bom Quando você for rushar C Você pode jogar barreira aqui Da cara Banga Sempre utilizar a barreira a seu favor Além de se curar, né Usa mais a molotov pra se curar Certo? E é isso, rapaziada Próximos conteúdos aí Eu vou trazer um pouco mais De outros campeões também Mas se vocês gostaram aí Do da aulinha de Fenix Eu vou falando mais De outros mapas Específicos De uma estudada também E trago esse tipo de conteúdo Pra vocês, certo? Se vocês gostaram aí Quiserem mais Comenta aí Dá um likezinho no vídeo Eu vou trazer mais esse conteúdo pra vocês Fechou, rapaziada? Tamo junto E é isso Red Tips da Lick E é nóis E é isso 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 Eu vou deixar esse vídeo